É muito simples, basta misturar a carne com um pouco de sal e pimenta do reino, mais nada. Para saber se a carne está boa, retire uma bolinha e dore na frigideira. Agora você pode experimentar e corrigir o sal se for necessário. Monte os hambúrgueres, pegando um montinho de carne, achatando com as mãos. Tente não deixá-los muito alto, porque no fogo eles vão encolher e vão ficar mais grossos. Se você quiser congelar, é só embrulhá-los individualmente em plástico filme e levar ao congelador. Nessa receita eu estou usando dois tipos de carne, a fraldinha e o patinho. A fraldinha é uma carne super saborosa, mas ela é bem gordurosa. Então eu mandei moer meio quilo de cada para dar uma equilibrada, já que o patinho é uma carne bem magrinha. Corte o pão ao meio e doure levemente na parte interna, dos dois lados. Agora frite o bacon na própria gordura e reserve. Na mesma frigideira, grelhe o hambúrguer dos dois lados. E coloque-o sobre o pão. Agora o nosso ovo. Quebre-o na frigideira. Coloque um pinguinho de água para fazer vapor. E tampe para cozinhar bem a clara. Do ladinho aqui do ovo eu vou colocar o queijo. Agora a gente coloca o queijo por cima do hambúrguer. O nosso ovo e por fim o bacon. O nosso ovo e por fim o carro. O nosso ovo é a regra. Agora a gente coloca o Brooks Mivas e Steel.